O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Ditado pelo Espírito Ramatiz Psicografado por Hurtan de Shida Julho de 2004 Parte 13 Pergunta Causam certa apreensão suas afirmações sobre o destino dos habitantes da Terra? Bem como daqueles que vivem nas esferas espirituais em torno dela. Afinal, o Astro Intruso deixará no planeta uma herança de dor e de destruição. Não existirão bem-aventurados que escaparão desse desastre. Ramatiz Aproximadamente dois terços da população encarnada e desencarnada da Terra seguirão com o Astro Intruso. Entre um terço o restante a grande maioria permanecerá nos planos terrestre e denso, inicialmente pouco mais de 140 mil pessoas, e espiritual, para que replantem as raízes da civilização no planeta. Apenas poucos migrarão para outros planetas mais adiantados, onde receberão os frutos de seus esforços transmutadores na Terra, sendo conduzidos por veículos etéreos tipo Vimanas, não pelo Astro Intruso. Pergunta Esse tipo de classificação não pode criar nos homens a falsa impressão de estarem salvos da ação do Astro desde que sejam religiosos fervorosos? Ramatiz Os homens sempre caíram nesse tipo de erro. Como que ao aderirem a determinada religião, praticarem certos rituais, atravessarem as portas de um templo, ou sintonizarem portais etéreos estão salvos de suas imperfeições? Aliás, tendem ainda a se declararem salvos pelo próprio juízo, condenando as profundezas do inferno àqueles que não pensam como eles, ou mesmo seus inimigos. Isso acontece porque acreditam que os remédios do espírito funcionam de forma similar aos remédios da matéria, bastando tomar um simples comprimido para a dor desaparecer. Ainda não entenderam que os remédios do espírito partem do interior de cada um, e que as provações se constituem coadjuvantes externos para que se descubra, no íntimo, a força da transmutação. De nada adianta alguém praticar uma religião, e continuar simultaneamente praticando as imperfeições de sempre. O astro intruso não pergunta sobre credos, tampouco pede documentos que comprovem que alguém pertença a essa ou aquela religião. Ele simplesmente imanta a realidade de cada espírito. Se essa realidade sintoniza com o astro, então não adiantam cores, roupas, bandeiras, credos e orações de última hora. Pergunta Não serão admitidos arrependimentos de última hora? Ramatiz Qualquer que seja o momento, Deus recebe de braços abertos todos aqueles que, reconhecendo os erros, esforçam-se para buscar a verdade e adequar o espírito à evolução para o bem. Arrependimentos de última hora, entretanto, estão mais vinculados ao medo e ao pânico do que à transmutação. É o mesmo caso do homem que só lembra de Deus e reza quando está em perigo. Pouco adianta alguém se dizer arrependido e logo após o cataclismo, com o advento da bonança, na terra ou no espaço etéreo, voltar a cometer todas as imperfeições anteriores. O esquecimento do arrependimento é fatal. Dessa forma, não será o arrependimento na hora do cataclismo que assume o caráter salvífico, mas o nível vibratório do espírito de cada um, em desassociarão com as vibrações do astro intruso. Mesmo porque ao desencarnarem, os espíritos serão atraídos para o astro por sentirem-se melhor naquele ambiente, condizente com seus desejos viciosos. Pergunta É natural que muitos questionem quem são os candidatos ao astro intruso. E até apontem nomes. O que dizer no caso? Ramatiz O homem estabelece um conceito equivocado sobre si mesmo porque analisa mais o comportamento alheio, de modo severamente crítico. A negação dos atos do próximo, entretanto, não lhe abstrai a responsabilidade de suas próprias ações, que podem ser tão imperfeitas quanto aquelas que ele censura nos outros. Quantas vezes a possível alteridade que condena uns, na realidade é um espelho do próprio reprovador que julga o próximo como a si mesmo, sem perceber. Vide o exemplo da Inquisição, quando déspotas e promotores das trevas matavam em nome da defesa do Cristo. Portanto, ao invés de se preocupar com a relação dos infratores, possíveis ocupantes da nau dos infortúneos, procurem ver se suas ações não os levam também à condição de eleitos para o astro intruso. Esse é o primeiro passo para apagarem seus nomes da lista de participantes de uma viagem dolorosa. Pergunta Existe assim a possibilidade de espíritos de outros planetas migrarem para a Terra após a passagem do astro intruso? Ramatiz A exemplo do que ocorreu em outras épocas, serão verificadas ondas migratórias para a Terra, inclusive de alguns que partiram do planeta há milênios e agora voltam conduzidos pelo próprio astro. Outros fluxos migratórios partirão de determinados planetas em direção à Terra, tal qual aconteceu com os retirantes de Sirius e de Capela. Pergunta Esses retirantes são seres expulsos de seus orbes por mau comportamento? Em outras palavras é isso. Ramatiz Não apresentam condições de permanecerem planetas mais evoluídos por ainda conservarem imperfeições que transtornam as sociedades locais. Serão transferidos para a Terra com o intuito de contribuir para o desenvolvimento material do planeta, tendo em vista a trazerem informações sobre tecnologias avançadas que proporcionarão ao plano terrestre maior qualidade de vida, assim como poderão cumprir seus carmas em ambiente apropriado. Outros migram de ambientes menos desenvolvidos que a Terra, encarnando nela como uma etapa evolutiva. Pergunta Isso não se reflete no DNA dos novos homens sobre a Terra? Ramatiz Os mecanismos da hereditariedade comportarão novas informações trazidas pelos exilados ou novos alunos, que ao se unir àqueles que aqui ficaram produzirão seres mais capacitados intelectualmente. Os códigos genéticos contarão com dados que antes não eram conhecidos na Terra, favorecendo o progresso do planeta na construção de uma sociedade mais evoluída do que anterior, uma nova raça. Pergunta A aproximação do astro intruso gera muitas discussões, principalmente no que tange à veracidade de sua existência. Ramatiz Durante séculos inúmeros homens, que se intitulavam Apóstolos da Verdade, anunciaram o final dos tempos marcando datas. A eles somaram-se outros que previam o desabamento do céu nas passagens dos séculos e nos eclipses, tornando o tema um conjunto de verdadeiros espetáculos circenses, marcados por linhas até cômicas, que produzem incredulidade. Apocalipse revela-se uma palavra praticamente mitológica nos dias atuais, caindo no lugar comum da vulgaridade como tema fugaz. Certos homens sustentam que a Terra ainda tem verdadeira eternidade pela frente, ou não se importam com o fim do sistema solar, previsto para daqui a milhões de anos. Acreditam apenas no apocalipse do longo prazo, desconhecendo a existência de inúmeros apocalipses na história do planeta. Sendo assim, devido ao livre-arbítrio os homens têm o direito de acreditar no que desejam. Podem acreditar ou não em Deus, podem aceitar ou não a vida após a morte, e podem credenciar ou não a existência do astro intruso. Tudo é questão de lógica associada à fé. Pois se temos proposições que podem ser vistas, por uns, como verdadeiras, e, por outros como falsas, então estamos em face de contingências, cujas soluções reais dependem do raciocínio que vai buscar valores no passado, associando suas ramificações com acontecimentos presentes. Profecias já falavam, na antiguidade, sobre a passagem do astro, suas consequências e o retorno. E essas consequências encontram-se espalhadas no planeta, como as minas de sal marinho em montanhas, como mencionei antes. Kardec no livro A Gênese, capítulo 9, item 13, já havia registrado que se deve lançar no rol das hipóteses quiméricas a possibilidade de encontro da Terra com outro planeta. Mas a realidade é que isso é possível, tanto sob o prisma físico quanto o etéreo. Mas nem tudo podia ser revelado a Kardec naquela época, pois se fizesse certas afirmações seria tido como louco, e o espiritismo visto como mais uma farsa. Tudo é possível no universo, desde que seja a vontade de Deus. Vejam o exemplo do choque direto entre galáxias, o que é facilmente provado por telescópios terrestres. E não se trata apenas de encontro de planetas, mas encontro de galáxias, algo ainda mais monumental. O choque se manifesta pela integração das galáxias, sendo denominado de canibalismo galáctico. Continua na parte 14.